E aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Edu, e hoje eu vou trazer pra vocês as notas do patch, e a sucessão da guardia, e também novos itens pros navios fora os eventos, então a gente vai tá falando um pouquinho sobre isso, bora pro vídeo. Bom galera, então antes de começar o vídeo, queria pedir pra vocês já deixarem um like, se inscrever no canal, ativar as notificações pra não perder nada, e também se você puder compartilhar o vídeo, agradeço muito, já que a gente já tá chegando nos 10k, mano, quem puder compartilhar, chamar um amigo pra se inscrever, mano, seria fenomenal, beleza? Então basicamente é isso, então vamos lá, vamos começar. Bom galera, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as notas do patch. Logo de cara aí, tem a guardiã, a sucessão da guardiã, e assim, eu testei no Global Lab, tá? Testei até em live, inclusive, mas, sinceridade, eu não gostei muito na parte de PvE, eu prefiro muito mais a Awakening do que a sucessão, tá? Lógico, é um pouco de gosto, é um pouco de costume também, eu já tô muito mais acostumado com a Awakening, mas eu senti que a Awakening é um pouco mais eficaz, sabe? Então, eu fiquei um pouco pé atrás, mas hoje, tá? Hoje eu vou tá testando isso em live, junto com vocês, vou fazer a quest da sucessão, vou fazer todos os trâmites aí pra jogar de sucessão, testar, vamos fazer tudo, jogar um PvP, jogar PvE, enfim. Tudo vai rolar hoje na live, então acompanhe, tá? A partir das duas e meia, esse vídeo aqui deve tá saindo um pouco antes, então, duas horas, duas e meia, eu já devo estar online, tá? Então, espero vocês lá pra gente testar a sucessão da guardiã. Também veio o equipamento azul da Carraca de Eféria, beleza? Então, todo mundo que já tá com as carracas aí, os caras já tão, mano, aqueles barcões gigantescos. Agora vocês têm os itens azuis das carracas, Carraca Gradual, Equilíbrio, Emergência e Bravura. Lembrando que são itens diferentes pra cada tipo de upgrade das carracas e elas dão alguns benefícios diferentes também. E, além disso, você tem aqui algumas oficinas diferentes que vocês têm pra fabricar esses itens, beleza? Então, tá aqui os itens, mostrando pra vocês como é a oficina na ilha de Ilha, beleza? Então, tá aqui as notas de produção. Quem quiser produzir esses itens aí, tá tudo aqui, beleza? Então, o atributo de cada tipo de Carraca de Eféria será diferente. A Gradual, ela tem a velocidade menor, contém mais espaços e também carrega mais peso. A de Equilíbrio, os barcos, todos os atributos máximos equilibrados. A Emergência é a que tem maior velocidade e a Bravura é um barco menos veloz, se comparado com a Emergência, mais capaz de aplicar o maior dano com seus canhões, beleza? Então, tem essas diferenças aí entre as carracas, também velocidade de carregamento com os itens azuis, pelo menos dos canhões, é mais acelerado, tá? Então, diminui em menos um segundo na Emergência e menos dois segundos na Bravura, tranquilo? Então, basicamente, é isso aí que tá rolando nas carracas. De conteúdo, vem uma nova colônia chamada Rei do Mar Grande, beleza? Em Norte de Margória. Então, você tem mobs novos, obviamente, isso devido à atualização dos itens das carracas, das grades azuis. Então, vocês vão, provavelmente, tem algum item aqui, eu não confesso pra vocês que eu não dei uma olhada certinha no que eles dropam, mas deve ter alguma coisa ligada com os novos itens da carracas, tá? Se você souber, já deixa aqui nos comentários pra ajudar a galera. Também foram adicionados os seguintes itens na loja de moedas do Oceano. Madeira compensada com gravação de onda violenta, suporte com acabamento elaborado, cola com traços de onda, endurecedor de luz estelar e emulsificante luz estelar. Além disso, foi reduzido também em 20% o poder de barganha consumido nas permutas de certas regiões e estruturas flutuantes de Margória, como o Cargueiro Haram, navio inacabado flutuante e a balsa de combate à Tínia. Então, lembrando que a gente já tinha tomado um nerf, tá? Em questão de barganha, agora meio que eles deram uma reduzida nesse nerf do poder de barganha. Então, vamos ver aí como que vai estar essa semana, se a galera vai aumentar a grana que estava fazendo ou vai manter mais ou menos a mesma coisa. Beleza? Primeiro evento aqui que tá rolando é a terceira semana do Diné, que é esse eventozinho aqui que a gente já tinha. O primeiro foi do Doom, o segundo do Pegasus e agora do Diné, obviamente. Vai de 4 de março até 11 de março. Então, coletando, grindando, pescando, vocês vão receber esse item aqui, que é o Caracol Azul Mistério. Ele dá mais 2 de treinamento de elegância quando você for despertar o seu cavalo T8 Corsel. Beleza? Lembrando que o T8 Corsel é aquele douradinho, beleza? Que ele tem todas as skills pra virar Corsel, obviamente. Então, quando você for dar upgrade nele pra um Dream Horse, que é esse daqui, então tá aí mais uma chancezinha do evento. O próximo evento aqui é o Auge da Sucessão, parte 1 do Cavaleiro. São 3 partes do evento, a gente vai falar um pouquinho. O primeiro evento é o Cavaleiro Misterioso, que é meio que um retorno desse cavaleiro, tá? Enquanto você elimina monstros, ele vai aparecer, você interage com ele, ele vai te dar um buff de 300% de XP de habilidade. Então, ó, delicinha o buff. Outra coisa é o evento do Insígnia do Cavaleiro. A cada 30 minutos que você estiver logado, você vai ganhar um Insígnia do Cavaleiro, tá? E a partir da primeira hora você ganha também Pedra Croma, e na segunda hora você ganha o pedaço de pergaminho de invocação do Titium Despertado. Esse Titium Despertado é o melhor dos bosses despertados possível, ele dá muita recompensa boa. Então, juntem bastante, juntem uma galera pra fazer um apetezinha pra fazer com você. É muito recompensador, recomendo demais vocês fazerem. Se vocês quiserem me chamar, tá ligado, né? Vai chamar lá no Discord, a gente faz numa boa. Troque a Insígnia do Cavaleiro. Vocês vão juntar as Insígnias e vocês podem trocar por Pedra Croma, Caixa de Cristais Magia Negra, Pedra de Espírito de Tracho, Pacote de Pedra Cafra, Caixa Brilhante de Chacatu. Lembrando, a Caixa Brilhante de Chacatu é essa daqui, ó. Vai aparecer pra vocês aqui embaixo. E o Conselho de Valky de 100. O que eu recomendo é, obviamente, vocês pegarem o Conselho de Valky de 100 aqui, né? FSzão Pancada 0800. Além disso, abra o evento Pacote Pedra Cafra para receber 20 a 30 Pedras Cafras. É uma quantidade bem razoável, tá? Também tem esse item aqui, que é a Pedra do Espírito de Tracho. Que é essa daqui que você consegue trocar por 30. É um que dá PA contra monstros, mais XP de combate, habilidade, velocidade de ataque. Dá umas bonificações contra monstros e também ajuda você a ruxar. Acesse o jogo para receber recompensas. Acabou de começar o evento, é 5 do 3. Então, já havia falado pra vocês sobre esse evento aqui, segunda-feira, dia 1. É, Fragmento Duro. Aí, 2, Afiado. Pedra de Gravação de Item. É, Ferramenta de Extração de Cristal. Grito de Valky. Conselho de Valky. Expansão de Inventário. Mano, várias coisas bacanas, tá? Conselho de Valky. Um Pet. Mago Gospy, tá? Lembrando que o Mago Gospy aqui, ele pode ser cruzado com qualquer outro Pet pra atingir um tier maior. Pedra Cafra. Memória do Artesão. Livro Secreto da Lua Minguante. Esse livro aqui é muito bom. Pedra de Camacívia, Caixa de Apoio de Encantamento, Conselho de Valky e o Sino Dourado no último dia. Então, excelente evento. Vamos pro próximo aqui. Opa, já deu uma saída aqui onde a gente tava. O evento da Associação da Guardia é exatamente igual aos outros eventos que estavam rolando. O evento da Associação da Guardia, até os 58 são pergaminhos que você vai ganhar. No level 59 você vai ganhar 50kk. E no level 60 você vai ganhar um Conselho de Valky de 35 a 45. E, não só isso, você vai participar de um sorteio de 5.000 BD coins pra um sorteado e 1.000 BD coins pra 10 sorteados. Então, boa sorte aí. O evento vai do dia 4 ao dia 25. É esse evento aqui. Basicamente, vocês vão grindar, coletar ou pescar e vocês vão ganhar essa Bolsa de Bala de Doce. Com essa Bolsa de Bala de Doce, você pode trocar ela por Fragmento de Vento Ondulante, Neidã, Besta Feroz, Caixa de Elixir Avançado, que pode vir Folha Verde, Fera e Gigante. Se eu não me engano, são esses três só. Pergaminho de Aumento de Obtenção de Item, Conselho de Valky, Pedra de Origem de Crocodalo e a Caixa de Acessório de Alta Qualidade. Na minha opinião, os que valem a pena é o Pergaminho de Obtenção de Item e também a Caixa de Acessórios de Alta Qualidade, que, lembrando, os acessórios estão com preços muito altos. Então, mano, é sensacional dar aquela lucrada com os acessórios que estão com preço bom. Use a Bolsa de Bala de Doce, que quando você usar essa bolsa, você vai ganhar essas balas aqui. Que é Bala Adocicada, Bala Azeda e a Bala Refrescante. A Bala Adocicada vai dar a XP de Respiração, Bala Azeda é a XP de Força e a Bala Refrescante é a XP de Vida. Beleza? Então, tá aí algumas XPzinhas pra vocês ganharem. São os status que adicionam algumas coisas, por exemplo, a Respiração, ela ganha mais Histamina, Força e ganha mais Peso. Então, basicamente é isso aí. Lembrando que vocês só podem utilizar até o nível 30, ou se você tem a mais de 30, usa num char que seja alto. Essa é a recompensa dos Novos Aventureiros, tá? Então, presente aí pra vocês. Do dia 4 de Março ao dia 1 de Abril, atingindo níveis 20, 30, 40, 50, 53 e 56, vocês vão ganhar algumas coisas. E o totalzão é 53kk em barras de ouro que vocês vão ganhar. Antes que perguntem, né? Essas recompensas aqui é só pros Aventureiros que começaram há menos de 30 dias. Beleza? Então, tá aqui, ó, com 30 dias ou menos da criação de personagem. Todo mundo vai conseguir participar aí, quem tiver é outro eventinho em um. Que eu já tinha falado de segunda-feira, foi estendido. Agora do dia 4 de Março ao dia 11 de Março, todos os canais estão com XP maior, tá? Durante o evento vão ser 100% de XP o dia inteiro, mais 20% de XP de habilidade. E durante o Hot Time, que a gente já sabe, que é das 8 às 2 da manhã. 8 da noite até as 2 da manhã. Vai 200% de XP de combate e 30% de XP de habilidade. Ou seja, ó, delicinha demais, mano. Só o pá e o chá. Como sempre na Loja de Pérolas, celebração da sucessão da Guardian. Vem o traje novo da Guardian. Também vem as combinações de trajes pra venderem, né? Vem o traje normal. Vem o traje da Awakening. Tem o traje da sucessão. Todos em combos. Então, eu não vou nem passar muito por isso. Lembrando também que essa é uma grande oportunidade pra comprar trajes pra Guardian. Que tá bem mais barato. Quando a sucessão vem, tudo é diminuído o valor. Os trajes comuns, trajes funcionais, roupos íntimos e acessórios da Guardian estão com 20% de desconto. Beleza? Até o dia 11 do 3. Então, aproveitem. Você que tem uma Guardian aí. Você que é main Guardian. Essa é a sua hora de você gastar uma graninha pra deixar ela bonitinha. Show? Então, basicamente, é isso aí. Celebrando a finalização da sucessão. Desconto especial do cupom de transferência de XP. Vai rolar do dia 4 ao dia 18. Esse cupomzinho aqui. 2.260 pérolas. É esticado o valorzinho. É esticado o valor. Mas pra você que pensa em dar um re-roll ou você que quer dar um re-roll. É um excelente item. Você não vai precisar upar tudo de novo em um char. É só transferir e GG, mano. Vai tanto a XP de combate quanto a XP de habilidade pro seu novo personagem. Então, é basicamente só aprender. Desconto de pacote de aprimoramento. Que é a memória do artesão a rodo. 192 pérolas. Obviamente, aqui é um RNG. Pode vir qualquer um desses itens que estão aqui. O melhor é a memória do artesão de 200. E o piorzinho é o estilhaço de memória de 30. Fora o conselho de Valky que vem como bônus. E a caixa de aprimoramento também que vem como bônus. Tem um segundo pacote de aprimoramento. Que é de 960 pérolas. Um pouco mais caro do que esse aqui. Porém, é 100% de chance de vir a memória do artesão. E conselho de aprimoramento de nível 2. E conselho de Valky de 40. Show? Além disso, vai imitar o seu re-roll. Cupom de troca de arma. Com desconto de 399 pérolas. 30% off. Tá? Então, todas as armas aqui. Principal, secundária e despertada. Estão com desconto. Quem quiser fazer esse re-roll usado aí. Só no cartão de crédito. Fica a seu critério. Além disso. Novos produtos de conjunto de mobília. De cama silvia, tá? Então, tá aí. Quem gosta desse roleplay. De colocar coisinha bonitinha na casa. Chegou novos móveis pra vocês. Além disso. Os produtos especiais de cada dia. Tá rolando já, tá? Então, basicamente a mesma coisa da semana passada. Então, nem vou passar muito por... Todos os dias aqui. Vai ter um item diferente. Em promoção, tá? As classes... Muitas classes receberam buffs. O Zerk eu sei que é um buff. No caso, eu não vou detalhar. Porque eu não jogo de Zerk. Não faço nem a mínima ideia. Do que isso significa pro Zerk. Tá? Mas é um buff pro Zerk. Um buff da Dolomadora. Tá? A Dolomadora foi buffada. A Awakening dela foi buffada. Pelo que eu li aqui. A Valkyria. Também recebeu um buff. O Ninja. Fizeram com o Ninja, mano. Foram melhorados os efeitos de habilidade de despertar. Só... Virou. Ninja é a nova DK, mano. Da cara. Lan. Também recebeu um buff. Guardia. Só algumas correções. Algumas alterações mínimas. Tá? Então... Além disso. Também foi alterado para que a redução de Karma seja de 200 mil ao destruir o Galeão da Guilda. Por PVP forçado. Então, você que vai destruir o Galeão da Guilda dos outros aí. Fica atento que o Karma vai de base rapidão. Fiu? Na interface do usuário foram atualizados os dois minigames do jogo. Que é o Laqueário e o minijogo da caça. Então, tem um layout novo aí. Bom, então. Chegamos ao fim das lanças do patch. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Ativa a notificação para não perder nada. E também me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Lembrando que hoje tem stream. Tá? Então, espero vocês lá. Na stream a gente testa a guarda. Vamos ver como é que tá. Então, é isso. Valeu. Falou. Até a próxima. Fui! Tchau. 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 Tchau.